Gosto tanto de vê-la chegar Gosto tanto Gosto tanto Que esse amor que eu trago Por ela se transforma Em alegria, melodia Gosto tanto Quando ela chega Dando esse amor Dando esse amor Me dando seu amor Minha menina vem aqui, vem Na brincadeira me dá um abraço Um beijo me diz que eu sou Seus desejos e eu estou pronto pra aqui Pra te desejar, te amar e vamos fazer Pra lá, pra cá Meu amor Eu te quero Vem trazer meus desejos, mulher Sempre te espero Pra cá Vem amar Vem pra lá, vem pra cá Dentro do meu coração Só existe você que não sai Jamais Esse amor que eu trago por ti É séculos e séculos pra te amar É séculos e séculos pra te amar